Música 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 Somali na manta ya no falangayindonna Dabran Kuraastana Kamamadna Música 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 E aí, só que, O que é isso? O que é isso? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 As pessoas, o homem é Spiritsoniano, na escola, eles estão ficando em Deus. Mas, a gente não sabe disso. Isso é melhor que vocês entendem. Porque já no painel número deles, eles não têm todos os problemas. Porque eles ficam animados e amados de Deus. Eles ficam animados. Eles ficam animados. Eles ficam animados. Mas isso é o que você quer dizer. O que é isso? O que é isso? Esta é a sua experiência. Esta é a sua mídia de Deus. Esta é uma yousse. Já se eu disse que a gente tem um enfad-se, e a gente só ter uma subida. Parece uma música pra cá de Deus e você segue a questão. Porque é uma das daulas. Ela só tem uma gente, mas foi um prazer em uma caixa, E o início da pandemia, que é o que ele diz o que o que ele fez é a pandemia. E o início da pandemia, o que ele fez com o seu povo? Mas, quando o que ele disse que ele disse que ele fez com o povo quer dizer, E o que você acha que o general gordon é um problema, é que você acha que ele está em conta da sua vida. Você acha que ele está em sujeito, 7, 7, 8 dias, ele está em sujeito. Você acha que o governo do mundo tem que ser feito nesse momento, você acha que o governo tem que ser feito, é que você acha que você está em sua vida, Não é isso, não é isso, não é isso. Todos nós é grãos. É que a gente não quer dizer nada. Bem, a gente não quer dizer nada. A gente não quer dizer nada. Porque temos que dizer nada. A gente ainda não quer dizer nada. E nós vamos viver. Por isso, nós vamos viver mais uma coisa todo. Nós vamos viver. Nós vamos viver. Nós vamos viver junto com tudo. Nós vamos viver. Isso. E o cara a gente está mudando. Nós não podemos comer a samarra. Nós não podemos comer a samarra daquina. Nós não podemos comer a samarra de mim. Nós não podemos comer a samarra. Nós não temos nenhuma coisa. Você escreveu para nós. Eu estou dizendo para nós. Nós temos que fazer proibir em nós. Você lembre o que faz. Tudo o que nós vamos fazer. Vamos ver com quem está. que como ele já viu o prol�%. Como se denombrará é beatsos para ele. Ninguém pode usar os BDAI! Ele só fez isto e dá povos tempos. Quando há decidir. Os BDAI acumulamos nada. Com certeza é o M�장aman, mas que ela está muito forte, hoje não émoda do meu P naールra vinha em casa há dúvidas Essa é a palavra. iam 3 ou com ar gar 4 l du p v v Então, você pode ver em breve. Assim, você pode ver se ver de uma grande cura em uma boa natureza e ver se coloca uma ideia, onde você deve se colocar para cima e ver se colocar um grande cura em uma boa natureza. Então, o que acontece é assim, show você o seu conhecimento de uma boa natureza. Aqui o seu trabalho é que é a nossa forma. Assim, você pode ver se melhorar. Você pode ver se melhorar? Então, a sua pessoa é melhorar. E fazer uma coisa de uma nova cura em que a gente não ouela. Ele dizia, O que é isso? O que é isso? O que é o professor que dizia? O professor vai dar a chance para ele. Eu vou dizer a gente. Esta é a pergunta. A senhora, o senhor, o senhor... O senhor, está ali no telefone? A senhora ou a senhora, se você está falando de uma guerra? O que é isso? O senhor? Olá, pessoal, eu sou uma pessoa que me chamou de Somali, e eu sou uma pessoa que me chamou de Máigas. Eu sou um homem que me chamou de turco, mas um homem que me chamou de Marca, e um homem que me chamou de Máigas. Eu sou um homem que me chamou de Tôrca, O que é isso? O que é que tem que ter um pecado, mas que tem que ter um pecado de qualquer pessoa, eles estão passando por isso. Eles estão passando por um salão. Muito bom. Meu nome é professor M. Chawarih, e que é um professor do que o senhor está ligado. Como dizer, o que o senhor já disse, o que o senhor já disse, o senhor já disse que ele era um pecado. Então, eu vou dizer que eu vou dizer que isso é um problema. Que sejam os problemas? Eu vou dizer que eu sou uma pessoa muito importante. Eu vou dizer que eu vou dizer que eu vou dizer que eu vou dizer que o que eu vou dizer que eu vou dizer O que é isso? O que é que você conhece o professor? O que é isso? O que é isso? Você pode ser capaz de fazer o que você pode fazer, mas que você pode fazer a minha aula. Mas, meu professor já falou que eu sou um professor na aula e eu estou a falar com isso. Eu não estou a falar com você, porque eu estou a falar com você. Você não tem que falar com você. Você não tem que falar com você, porque você não tem que falar com você. Isso é um problema. O que é isso? Isso é um projeto de organização e um projeto de desenvolvimento para todos os professores. Por isso? Como é que você tem que fazer isso? A questão de uma questão de uma questão de uma questão de uma questão de um alimento para o qual é a gente. E a questão de uma questão de uma questão de uma questão de um conhecimento. E aí, vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Então, o que é o que é o que é o que é o que é? A gente não pode falar sobre o processo de que a gente conhece, mas o que a gente conhece a gente, o que a gente conhece o que a gente conhece a gente. Sabe a questão de professor Mohamed Shach Osman está falando sobre o que a gente conhece o que é a gente. Mas o que a gente conhece o que é o que é a gente conhece. Eu quero agradecer. Não, 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 não. . . . . . . Com o Par voice do turno um Sin ondイ a palavra No crime Nuo E ai 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 ai? O que é o que é o que é o que é? Então, eu vou dar para mim, se eu estou falando, se eu não acredito que ele não está Eu não acredito que ele não acredita que ele não acredita, mas eu não acredito, Eu não acredito que o que é o Senhor Jesus disse, o Senhor Jesus disse que ele não acredita que ele não acredita, Nós fazemos um problema que o que os almoço com gente são as almas, mas deixemos os almas e o que eu acho que os almas de nós é assim. E o que os almoço colocou, o que eles precisam de uma árida? O que eles estão de uma coisa ruim? O que é isso? E quando vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vários lá nós�imos e nós vamos lá. E o que vem lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Você fala? É uma pessoa que não vai lá? Vamos lá? Vamos lá? No, o que há não serão tão ruim, mas claro que nós estamos nação do governo do governo, o governo do 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 governo, O que é o que é o que é o que é o que é? A homer abd rachid alha shar ter compromissas Ihrerires sobreunde seus Înquilengo que outras pessoas fazem isso para o nosso trabalho. Isso significa que os paisam seamos. Como a Somália, eles foram em um dos países que eles estavam em uma família e eles foram em uma família e eles foram em uma família. Eles são em um dos anos. Então, eles foram em um dos anos. O que é que é isso? O professor Chowari o professor de Favre, quem disse que é como o professor O que é o que quer dizer? O senhor é o senhor do meu Senhor. Ele é que o senhor diz que ele não é tão diferente do meu senhor. Mas professor ele disse que não era sozinha. Ele não conheceu ele que ele consta que a gente não se desvelou na querida. Ele não conheceu a chegada. é porque eu não preciso fazer isso, o que eu mesmo timer é o que euýchto, mas o que eu chamo de ilha do jibril, mas eu entendi uma mozada, eu vi um alaço, e eu vi um alaço, assim eu vou dizer que eu toco, eu fico e que eu não estou muito claro, não tenho eu amado, eu não tenho que cuidar nenhum, é o Srf Cha sam, você não pode dar um lado, Aleira, a a men ou à nôga da árabega pela ave cori aia ou ağrori ou aleira à do nôga da área desde oi quiaz a tomara casa wario a-larse oi a-llarraith a-larra-la-ris a-rham-la-h-rham a-gis-a-lá-lá-h-r-r-u-l-r-e a-r-d-l-a-r-h-r-r-e a-lá-l-h-r-r-r-r-r-r-e a-nah-hada al keigo ao quiaz cabo marca de macon medogo musha rr-rent E aí que elas estão com as pensadas que本 twins a gente vai一直 Zelte eles vão preguer o seno mas é quando criamos o ônibus fica com o fuchinho even amigos eles regam Mas o professor Chawari, quando o professor Chawari, o professor Chawari, Efésios, o que é o que você quer dizer é que o que eles não estão a fazer, Mas há um serviço para fazer o que você acha que o que você faz é o que você faz. É que eles não conseguem se fazer muito, porque a gente não consegue fazer isso, porque você já faz um serviço para o que você faz o que você faz. Porque os senhores, os senhores, os senhores, os senhores, Mas elas não têm um perigo listo. Porque ela queria encontrar uma coisa, e o que era um pereche. Então eles também podem encontrar suas férias. Apenas uma coisa que você quer dizer quem é muito bom, você não quer fazer isso. Você tem que fazer sua carne com uma carne. Ou você quer que faça uma carne com um silêncio. Porque tem que fazer a carne com uma carne com ela. E tem que ser uma carne difícil. As vezes são usadas de quem é cinco bairros, que recebeu britânios aos trabalhadores. Os grupos são estruturados que funcione o 하는데 trabalharem um trabalho realmente funcionado. As pessoas falывают dan Segura aqui é esis que nos conhecem em mim depende desse候 e daographia escrito. O que é o que é o que é? é o Brasil é crise e a gente não sabe como o Brasil Vêm com um fogo e no Brasil e o Brasil foi confuso depois disso seria melhor mas é o Brasil é isso é question Essa é a ideia que os produtos roubiam ser a espécieira do seu destino. Isso significa que si você está fazendo um produto , você vai fazer um duelo insists. É o tempo que você colocou para foar com a garrafa toda a была. O que parece que o produtos do seu filho fumar com seus filhos. É verdade. Se o senhor quer dizer que há dois dois, é que você quer dizer que há dois dois. Não dá para ele. Você não está ligado? Não dá para ele. Eu sou a parente. mas ele falou que o senhor fez o que disse que era um... mas ele chegou a dizer que era um... que o senhor fez o que queria dizer. O que é o que é o que é o que é? Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. E por que não achem seu presidente? Ele responde. Os homens são fãs! As homens estão no Brasil. Viu que o senhor? Os homens têm sido do que os homens, O que é o que é o que é o que é o que é? O que é isso? Muito obrigado, viu? O que é o que é o que é o que é o que é? Se você não pode me ajudar a um professor de chowari, porque o professor de chowari é um professor de chowari. Porque o senhor não pode me ajudar a chowari, mas o chowari é um professor de chowari. Mas o senhor tem uma forma de ser que ele está? O que é isso? Como essa é a ver, o senhor X.H. é um grande líder de uma criação para poder morrer para uma criação para poderá ter um pedido de S.H.I.D. Para poderá ter um pedido de S.H.I.D. O senhor X.H.I.S. S.H.I.D. naquilos de S.H.I.D. Todo mundo e o amor de Deus a ser que sim, o que é a criação de N.I.D. Ele é uma criação. Ele é uma criação. O que é o que é? É, ele não é uma mulher de Deus ou quem não conhece, é uma mulher que se chama. Ela é uma mulher que se favorece, os representações de Deus, Porque o homem realmente conhece o Senhor, Mas elesnecem o que eles falam. Além de um alho, ele não se dispõe naquile dos pedidos. Nunca foi o lado da lajeira, mas quando eles haviam dano o alho ou a tala11 nele. Então essa é agora e que ele. Intense, essa é uma maquina. nem que o amigo se está falando. O outro é um dos cabelo que tem que fazer. Que ele está na tua casa. Que o solitário é�amente. Isso significa que ele já era para estar aqui. Mas essas pessoas ocorrem tudo e não pare делают algumas pessoas, mas essa pessoa não quer falar. Você não sabe isso em qualquer nascimento. Mas ele realmente não é importante. Mas o senhor é Trump que estava fazendo isso, ele quer dizer que ele estava emploiado o trabalho, e a terceira parte de nós. Não dê a própria. É que ele não vai dar uma coisa. Mas o professor de Tawari é uma coisa que ele não sai. Ele não vai ser assim. Mas o professor de Tawari é um amigo. A minha empresa é uma empresa muito grande. O que eles têm? Então, ela tem uma coisa que ele tem. Quer dizer, E onde se fazemos? Mas o professor para ser presidente Ele disse um exemplo Ele é um grande E um governo Bem, mas não está Mas não está Então o senhor Não tem que ter medo O senhor O professor Ele disse que ele Ele foi Ele disse que ele E ainda não foi A questão da sociedade A questão da negócio O que é o que é o que é o que é o que é? em 17 febré, mas o que é o que é o Márcia? O que é o que é o Márcia? É o que é o Márcia, que é o Márcia e o Márcia. Você quer ver os seus amigos. Eu tenho que falar sobre isso. O que é isso? Olá, eu sou o Márcia... O que é o Márcia do Evangelho? É uma... O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é isso? O que é que é isso? O que é isso? É isso, eu quero dizer, que o que o que é? É isso, eu quero dizer, é o Sr. Kassim, Sr. Kassim era S. Kassim era meu amigo O que é que é que é que é assim que é que é que é isso? O que é que é que é assim, o que é que é que é que é isso, o que é que é isso? Como você está hoje, Kásim? O que é que é que é que é segundo a vida? Quem é isso, é que é um exemplo que você quer que você possa fazer. Agora, a primeira coisa, nós vamos perder a... O double agencia. Agora, depois, nós vamos... Nós vamos fazer um problema... O domingo que você acha, eu vou fazer isso. O primeiro pode ir embora... O segundo é... O segundo é... O segundo é... É... O segundo é... O segundo é... O segundo é... O próximo é... a marca ma і a doua é a call era a luaranta toda a data n barbisar de veri det fissualdley da kate baha'al laiê oude ma la aq a allobexi elu e emeena yella lábata instano nem kufa de aiy qura a sta punta nén buon sono ma rna samabiamo Eu estou dizendo queawa-me é o que eu estou dizendo, que ela não vai ser CARA mais ou menos. E eu estou dizendo que ela não vai ser catal guests. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? nesta noite, em 2016, e quando nós começamos a fazer o nosso trabalho, eu estava fazendo o nosso trabalho, e quando estamos ficando muito, eu não estou fazendo o nosso trabalho, mas quando não tem que ficar no nosso trabalho, com a gente não estávamos por isso, e não temos tudo. Então, não fazemos isso, e não fazemos o nosso trabalho, porque nós não estamos fazendo o nosso trabalho, juntos em seguida de quando ele esse bairro e olha pra seu coração e ele respondeu e deve vir ao seu coração e ele respondeu e o que a gente aceita o que elas Duty vocês poderiam e ela não tem se evitando Boa tarde. Eu não acho que não é isso. Você não tem um dia de 10 anos R thanking, o que você faz com a ríflexo? Você não vai ter uma época dessa política no que está fazendo? Eu, eu não sei, ele é um ríflexo que está sendo ríflexo! Esse ríflexo é Ríflexo da cidade e ríflexo. E a mesma coisa do mundo, o que ela conhece a ríflexa de banais, O que ela fazia anteriormente. diz-a imitável A imitável mor IX Isso é muito legal... Mas leitura não é possível... ... se transformar com os caras do outro mundo... Mas o que é que a história foi sobre os caras e o menor... ... Os caras são... Com as pessoas da esquerda... ... Então a questão é que elas ficam nowin e não têm uma história como você tá em índio... ... É isso que eles gostam de fazer o Brasil É isso que eles gostam de fazer Se pessoal pelo problems É isso que eles gostam de falar O que eles gostam dele O que eles gostam dele Porém, o que ele gostam dele É que eles gostam dele Também os gostam de que eles gostam dele Não sei o que eles gostam dele Isso é meu amigo Você pode me falar No ano passado Como esse processo Em um dia O que vocês acham? . . . Se inscreva no canal. O que é o que é o que é? O que é isso? O que é isso? O que você disse? O que é isso? Somalia, no meio teca cor, nem é lá em marco majorim e lá a pera ou não vou botar no papai ó e lá a tal e gesta e o da marca garanta qualei lá e 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 lá meio que está ou com tudo a joto e lá e a catalingu state agana o O que você olha? É que você diz que você descobre quando você descobre em uma situação, você diz que você faz com essa situação. O que você falou com a curma aqui? A curma que conhece é como o Alginha Arendade. Eu sou o Alginha Ahmet. Ele disse que ele disse que ele era longo prazer. Ele disse que ele estava correspondendo com a curma. E ele disse que ele disse que ele Почему ele disse que era igual? O que é o que é o que é o que é? Os sugestões são as pessoas que falam com que você pular. Isso é o que você pular. Os sugestões se vão nosuster por isso. Nosso objetivo é esse o objetivo. Você não quer dizer. Você não quer dizer. Isso significa que a pessoa Gemi não disagree, não pode dizer. Eles não falam. Porque ele não aprende a uma das coisas Não precisa ser concordada para não se encontrar. Não precisa ser concordada em relação a todos os homens. Mas o que é que se encontrar não se encontrar, não se encontrar. Porque diga que sim a ele é a causa que ele cho this vendedor se designa por isso E itu que ele cobre de alguém самар, mas se os gure antes porque se há os outros. A gente tem em um lugar de homens. A gente tem que virar uma vida. Não é fácil. Porque a gente tem que irá atender. Mas o que é o que é que ele acha que é que ele tem uma vida? Sim, não é? Não é? Então, você não quer que ele venha em 10 dias? Eu não quero que ele venha em 11 dias. Ele quer que ele venha em 11 dias. Mas o que ele faz nossa vida? e aí um Não somos mulos? Não somos mulos? É isso que você está dizendo! É isso que você está dizendo! É assim você está dizendo que é um soldado e confirmado. Pode ser que Syaira ou é um soldado. Só que ela não pode... Só você não sabe. Você não sabe que você está dizendo que está em um soldado. Tem que ser uma soldado pelo al blocked. Eu quero falar sobre isso. Mas como eu falo sobre isso, eu quero dizer isso. Eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. Eu acho que é isso. Porque o alimento é o alimento do que o alimento do que o alimento do que o alimento? Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que eu estou a�il e eu vou falar com essa coisa. Temos que 700. Você quer dizer que o senhor é o senhor se torna que o senhor não se torna, eu acho que é Reis do Barça de Arrestes. Ah, antes do reino que o senhor não siga aí iria falar mais, pois um senhor é o senhor, que não tem que falar. É o senhor está na frente ao direito de aliciação. Isso é o senhor, eu acho que o senhor não dá. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?